Eu não sei se esse aí... Esquadro... Eu tenho 6... Eu tenho 3... Eu... Nijé... Eu vi... Eu não sei o que eu não sei... Eu não sei o que eu vi... Ní... Eu vi nao... Eu nem sei... Eu se ouvi... Eu não sei... Eu não sei o que eu vejo... Maravilha... Então eu saiu... Oufe... Eu não sei se eu... Mas... Mas eu falo, eu falo, eu falo. Seu país em São África, não é um país que se livrou. Porque eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. O que é que é que é africano? Porque nós estamos dando ao pular de carne, o pai um filho, quem sabe dos pulares com o pai. Ele tem um filho de carne. Ele tem um filho de carne e vim. Isso. Isso é o que você tem. O pai é um filho e um filho. Tem um filho, você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? Obrigado. oi 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 Por essa hand, ele dizia que tinha não ser racioc페ia Isso era uma coisa Ia fickense, eu adoro um pai Porque eu vim comigo Porque isso fazemos um filho eu não sei, eu não fiquei tão feliz, eu não estava fazendo isso. Eu não sei se ele, eu não sei o que era, mas eu não sei se eu. Eu não sei se eu, eu não sei se eu, mas eu não sei se eu. Eu não sei se eu. Dizendo, eu não sei se eu. A gente que já não estava falando do mundo, A minha mãe tem um dia mais uma pessoa que não cào online pra fazer isso. Eu não vou falar, eu não vou falar, mas a minha mãe também. A minha mãe, eu vou falar, eu vou falar. Mãe, eu sou eu, eu sou eu, não vou falar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não sabe se dizer que não é isso? Eu não sei. 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 E aí 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 O que você quer dizer? Eu vejo a história de alguém que ele abriu ele. Qual é a história do trabalho e seu pai? Eu vou te dizer, vim, eu não vou, vim, eu vou. Vim, o que ele disse? Eu vejo a história. Que eu sou. Eu nem falo com isso. SeSam лучa mulher que tem cada vez que fizemos a um milagreouto, Que isso é um milagreouto! Por que você não se esqueça! O que você está mais é? Isso é um milagreouto! Como se diz que eles também têm um milagreouto ou seja em vez de mim! Eu já tinha certeza que foi! Eu já mostro! Eu sei, Afrika, Muei nina ande sei, Afrika ni unkwasu. Adentina sei, Afrika, Yau unkwasu. Adulita mi sei, Omaibia, sorry, Unkwasu monu, Unkwasu monu tchê, Embrei na sumu. Fou ni tufou me nechadi, E e kosu, amamain, E e afrika. Dissote a si e. Dissote a si e. Menuh kase si si e. Squad no, E tchê mu six, E mu tre. E aí, eu... Que que eu creio é aí... Nidje... E aí... E aí... Eu me disse... 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 Eu... Agora mesmo houve... Eu нет... Eu... 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 Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho que viver... Eu... 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 Eu tenho que ver... Eu sou o meu trabalho... Eu... Eu sei que... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos criar um sombaco. Vamos lá. Vamos lá para usar o drone. Vamos lá. O que eu perdoe a gente até aqui, o que eu perdoe? Eu perdoe a gente, o que eu perdoe a gente? Eu perdoe a gente. Essa é a gente que vai acontecer. Me perdoe a gente até aqui. A gente não vai ficar com a gente aqui. A gente está na África aqui. A gente está no Brasil. Porque a gente está aqui. que é a vida. O que é que convosco, o que vai viciar. O que é assim? O que é que você aprende com? O que é que vocêаша? O que é que você conhece? O que é que eu sei que você... O que é que você conhece? O que é que você conhece? Isso não é meu lugar. O que você sabe? Eu não sei você que eu não conheço. Você sabe? Você estava no conheço. E aí? O próximo ano. Os senhores estão... ...mães que estão aqui. ... 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 Eu sou uma pessoa que alertava que as pessoas Alguém é difícil de se atender aqui as pessoas que Katyfolk também são criadas Eles estão nos預 Forever Eles eles eruham Eles têm sido crítica Eles interessam D IVA O que é isso? Se amanhe bisosu e eu koso, que ouve abuso um filho, simtinho, é a bisosu e eu vila-palha-palha-palha-palha-palha. O bebe ya pesê bema, enja haku wa mano, o bebe ya bompa e se unía bema papa mga tido, nam úro fite bemba e se un ana se improper no se OK unha oba papa mga tido. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.